Sejam bem-vindos ao canal, fique por dentro das principais notícias do dia. Desde já quero agradecer a todos que estão ajudando o canal, deixando seu like e comentários. Bom, sem mais enrolações, vamos ao que interessa. Lembram desta famosa atriz que sempre atuou na Globo? Em entrevista, Nivis Thelman revelou o real motivo de ter trocado o Brasil pelos Estados Unidos. Abre aspas. A primeira coisa que me deu vontade de mudar foi a violência. Quem é mãe quer o melhor para os filhos, não podia deixá-los à mercê. A gente tem que botar na balança e ver que lá acontece bem menos, não tem bala perdida, arma na cabeça. O Brasil chegou em um momento que me expulsou. No Rio de Janeiro, quando eu morava lá, eu tinha medo de ir e vir. Estava começando a desenvolver síndrome do pânico. Comecei a ficar louca. Saia da gravação direto para casa. Isto não é vida. Fecha aspas. Nivis também levou em consideração a entrada do filho na adolescência. Meu filho, o Miguel, queria a liberdade dele. Saio sozinho, ir ao cinema, baladinha. Eu não deixava por causa da violência. Já lá, ele faz o que quiser. Seguro você não está em nenhum lugar do mundo, mas lá eu pago impostos e vejo resultados. Completou a atriz que atuou aqui no Brasil há mais de 20 anos. Deixem aí nos comentários o que vocês acham disso tudo. Agora vamos à segunda notícia. Morreu hoje um diretor famoso de cinema, Kelly Asbury. Ele foi um diretor famoso por ter rodado o filme Shrek 2 e morreu aos 60 anos. Ele não resistiu a uma longa batalha contra um câncer. De acordo com o TMZ, morreu em ensino no estado norte-americano da Califórnia. Ele também fez várias outras animações de filme, incluindo A Bela e a Fera. Agora vamos à terceira notícia. O ator Gésio Amadeu, de 79 anos, segue internado em estado grave depois de contrair o Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus. Segundo o filho do ator Mário Amadeu, o pai foi contaminado durante uma internação para cuidar de um outro problema de saúde e o quadro atual é de melhoras graduais. Abre aspas, meu pai, o ator Gésio Amadeu, no dia 24 de maio, foi a um primeiro hospital para realizar exames, pois estava com uma pressão alta fazia dias. Como a pressão não abaixava, por determinação médica ele foi internado. Ele ficou oito dias na UTI, provavelmente lá ele contraiu a Covid-19. Foi na UTI deste primeiro hospital que meu pai teve febre a primeira vez, revelou o filho do ator. E as principais notícias do dia você confere aqui no canal e não esqueça de deixar um joinha aí no vídeo. Um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima notícia! Um beijo no coração de cada um de vocês.